O último a sair do gelo ganha. 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 O 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 gelo ganha. A treinadora não deixava ele passar de 10 minutos na piscina de gelo, porque se não dava... É, não sei o que que dá, mas faz mal. As veias podiam estourar. Tá um pouco nervoso, agora claro que sim, tudo pelo entretenimento. Então já vai deixando o like se vocês curtiram esse desafio, muito da hora. E vamos explicar qual vai ser a única regra. É o seguinte, agora, antes da gente começar, todo mundo tem direito a escolher uma peça superior, ou seja, uma camisa, um casaco, um chutiã, coberta não, uma pele de urso, qualquer coisa da parte superior. Uma da parte inferior, então pode ser uma bermuda, pode ser um short de piscina, pode ser sunga, pode ser uma calça jeans, pode ser calça de maritão. Algo pro pé, pode ser um tênis, pode ser uma meia, pode ser um chinelo e algo pra cabeça. Pode ser um boné, pode ser um gorro, pode ser o que quiser. Cada um só tem direito a um, então se você escolher um casaco, você não pode ter uma camisa por debaixo do casaco. Entendeu? Mas você pode ter um casaco que é bem grosso, tipo, de nele. Pode, entendeu? E aí cada um vai montar o seu kit e a gente volta aqui pra apresentar. Se eu pôr no... Aham. Colar de novo. Estou um pouco nervoso por vocês, visto que eu vou gravar. Mentira! Só pode ir uma parte por parte, correto? Isso, certo. Se ele escolhe uma parte daqui e essa parte for o short, o Bilu Bilu vai ficar só um... Ih, eu tava pensando isso agora, eu te esqueci. Boa sorte, galera. Legal. A cara do flow kick acabou que tem daqui. Pera aí, ou é cueca ou é short? Eu não posso até cueca, não é só pra não ficar... Não, acho que eu gostei desse... É, não. Ou você vai... Não, pera, pera, pera. Já vi um... É, a caixa é pequena. Não, não, não. Vocês já viram a... Não pode deixar o menino solto. É uma cueca, é uma cueca, é uma cueca. Tá, não, acho que não vai ser desuma. É, desuma. Cueca, cuequinha pode. E agora é isso. Então todo mundo sobe, ninguém vê as roupas de ninguém. Felipão vai chamando e a gente vai descendo. E aí vai apresentando a passarela do desafio do último a sair do gelo. Ganha. 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 É com muito prazer que eu apresento o Neox. Sério mesmo? Vai assim mesmo? Uhum. Vixe, eu fiquei um pouco nervoso agora. E o próximo participante, ele mais conhecido como jacaré cubo de gelo, Funky. Pode me apresentar como MC Jaca mesmo? Faz de novo essa parte. Tá, tá. Ele como conhe... Até eu buguei agora. É, MC Jaca. Ele conhecido como MC Jaca. Faz uma batida de funk aí. Faz uma batida de funk aí, rapaziada. Vou apresentar aqui, tá ligado? Que isso, meu? Você vai assim não? É, eu falei, eu pensei a mesma coisa. Nem botou o Murty. Bom, vamos para o próximo, sem rolar ele, que mede 4 metros e meio. Eagle, a águia trindade. Pera aí, gente. Que isso? Não, pera aí. Isso é corrupção. E aí? Mano, o que é isso? É, eu não tô entendendo. Olha o Neox, mano. E olha o Eagle, velho. Eu fui inteligente, porque eu botei o Murty e nada acontece quando você usa o Murty. Mano, já vi que vai ser uma guerra do Neox e do Eagle, pelo visto. Porque, olha isso. Ele tá olhando muito sério. Eu pensei em ser sexy, torna o ambiente quente. Foi muito inteligente a jogada dele, Igor. Cara, amigo, eu não esperava que você fosse vestir assim, sério mesmo. Eu tô pronto pra neve, né? Tá mesmo, muito pronto pra neve. Vamos? Mas tem que fazer uma olhada em alguma coisa isso aqui, senão não vai ter graça pra gente... Um japa. Um japa resolve tudo, né? Um japa é bem bom. Um japa é justo. Então quem ganhar, quem for o último a sair, ganha. E eu boto mais 300 dólares. Eu adoro fazer isso, né? Eu tô zoando. Vai, então vamos começar a ajudar o Felipão. Apelo menos encher até a metade. Depois que estiver encher na metade, a gente vai os três entradas. O Felipão vai terminar de encher a gente. E salve-se quem puder. O último a sair é o grande campeão. É, eu tô bem repetido de botar uma calça, velho. Não, não, não. O gelo que tem mais a parte. Ah, não. Ah! Tá sentindo alguma coisa com a culpa de neve, velho? Eu tô sentindo, minha bunda tá congelada e meu pé também. Mas essa aqui é o moleque. Acho que é o moleque de guardar. É, isso aqui é pedra, velho. É? Ai! Puxa, pega ela. Puxa! É tendo a vergonha, velho. O Igor tá mais afundado, galera. Ah, molhou a cueca. Molhou, molhou. Como é que era? Não, o Igor tá andando muito. Eu tô lá embaixo, velho. Tem outra dimensão. É, o Igor é o que tá mais afundado aí, hein? Tá com a culpa de neve, velho. Joga no Neox. Joga no Neox. Tá com a culpa de neve. Joga no Neox. O meu quer que tem uma canção, velho. Ai, meu querido, Joga no Neveu, velho. Ai! Eita! O pessoal tá ignorante hoje, né? Meu Deus, o meu pé tá congelando minha mão. Mano, o batimento cardíaco já tá... Tá quente aí. Minha nossa senhora. Não tem a mãe, não tem a mãe. Ai! Meu, mano, meu, 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 meu órgão genital. Isso aqui não vale o Japa. Não vale? Não. Eu dou que o Neox ainda nem tá coberto. Ah! Mano, não tem nada no Neox. Galera, eu tô de samba canção. Eu tô tudo dando a calça já, velho. Ah, gelou o saco. Agora gelou o saco. O amor já tá lá dentro, velho. O saco já foi. Não, tá agora, né, Neox. Não, o saco... Mano, se não era grande, agora não existe, velho. Ah, o Felipão, joga no Neox, Felipão. Mano, pô, 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 lado, velho. Afunda! Não tenho como. Ó, o Neox tá roubando. O cara tá de calça. Se eu vim pra zoar pela samba canção, ele tá me avacalhando ainda. Mano, aí, tá um japa na reta. Ninguém tá zoando aqui, não, filho. Nossa, esse cara que é mal, né? Você é mal. O Neox é o único que não tá afundado, né? O Neox é o único que não tá de calça também, né? Não sei se alguém percebeu, mas tudo bem. Galera, não se preocupe, tem o suficiente pra afundar o Neox. Mano, é o que eu faço, tá? Vai, né, tem um número bom, galera. Vai, 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 corre, Felipão! Corre, Felipão! Meu Jesus, Jamal. Fica no Neox, irmão. O Neox tá na... Ah, não, não, não. Entrou na cueca. Agora entrou na cueca? Eu te falei que eu ia ficar preso, eu tô preso. Neox. Não, 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 não. Não, 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 não. Dez sacos. Dez sacos! Seu Jesus! Cara de jogar no Neox. Ai, Felipe, vou um c... Mano, o que eu tô fazendo, velho? Mano, eu... Eu vou sair. Eu não tô aguentando, velho. Eu tô sem calça, eu não tô aguentando, velho. Olha pra também, olha pra também. Tira o óculos, tira o óculos, olha pra também. Ela quebrou meu óculos! Ah, eu se mexe, Jesus! Troca a bateria da Sete. Já tô na minha rua, mano. Rápido, rápido! Não é reação do Neox. Minha perna tá rosa, velho. O cara tá morrendo aqui. O cara tá dando uma tontura, tá ligado? Ai, meu! Sabe quando você entra embaixo do chuveiro gelado? Que baixa a pressão e você fala, meu Jesus, eu vou te esmaiar. Meu pé! Ainda tem mais saco de gelo, não é o que tá ali, ó, morto. Eu vou te esmaiar, mano. Eu vou te esmaiar. Tá muito gelado? Neox, segura aqui pra eu pegar mais gelo pra ele. Já tá ficando tudo claro, tá ligado? Não. Segura aqui pra eu botar mais gelo. Mano, o gelo tá apertando a barriga. Esse não é o problema. O problema é como eu saio daqui, eu tô travado. Mas onde dói mais? Eu não me mexo. Onde dói mais? Eu não me mexo. Ai, dá uma canela, Filipão. Isso aqui é pedra. Ai, Filipão, bora! Cara, vocês são malditos por um jato, hein? Mano. Minha nossa, gente, a minha Maria. Bora, bora, bora. Essa toca não tá ajudando nenhuma. Que o gelo tá... Que... Ah, pera, por que o Pedro Igor tá ali? Não, 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 não. Mano. Ai, duas, oito. Alguém tá cronometrando? A câmera. Ai, eu vou desligar. Ai, juro, meu Jesus. Vou desligar, eu vou desligar. Minha nossa senhora Maria. Eu vou desligar. Entra na minha casa. Renato, que você joga aonde? Entra na minha vida. Eu não tô aqui, velho. Vai jogar o quê? Eu não tô aqui. Por que eu? Eu queria que eu te jogar assim. MC Jaca, fazendo favor? Tá, não. Não respeita, amor. Tira esse dinelo até a cabeça dele, pelo menos. Tira as luvas também. E vou botar um mais pra dentro, pra cima do Will. Pra só aparecer a cabeça dele. Bota a mão pra baixo. Bota a mão pra baixo. Bota a mão pra baixo. Bota, vai logo. Pelo amor de Deus. Ah, meu pé. Essa dor é real mesmo, né? Bota o meu. É, não. Bota o meu. Bota o meu pé, não. Meu pé. Ah, meu amor. Eu perdi meu pé, eu perdi meu pé. Eu perdi meu pé. Pega a mangueira, Felipão. Não, não vou desistir. Não, a mangueira vai piorar. Eu não vou desistir, não. Meu Jesus. Vocês querem mangueira, eu pego. Eu não sinto meu pé mais. Querem mangueira? Eu quero meu gol. Eu quero meu gol. Felipão, eles pediram mangueira. Pediram. Pediram mangueira. Pediram mangueira. Eu vou pedir mangueira. Pega o meu gol. Mangueira. É, meu pé, não é seu. Ele tá roubando meu gol. Mas, não. Ah, desistir. Bota a mangueira. Não. 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 Ah. Mano, tá molhando muito. Tô falando. É, seguindo. Põe. Não, vai. Não, vai. Então, para. Para de se mexer. Não, você vai manter a mangueira. Vai ficar sacrificado. Vai ficar sacrificado. Ele deve ficar sacrificado. Bota a mangueira. Não, vai. Não, vai. Não, 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 não. Ah, ele tá no meu c... Piorou, 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 piorou. Tira a mangueira. Tira a mangueira, Nealtis. Eu escolhi ela para vocês saírem. É para vocês saírem. Eu vou te insistir. Eu tô no meu rego, eu tô no meu rego. Meu rego, meu rego, meu rego. Ai, meu. Vocês não vão desistir? Eu quero já, pa. Por favor, Nealtis. Grava isso aqui de perto. Tá saindo fumaça do gelo. Aqui, ó. Fumaça. Fumaça. O gelo tá derretendo muito rápido. Olha isso. Isso aí tá cagando. Isso aí tá cagando, né? Aqui, pronto. Ah, vou punei o coutureto. É, tá dentro da... Mano. Tá mesmo ou é fake? Não, tá bem real. Tá dentro do meu... Mano. A cueca, mano. Olha a cara do Hulk. Vale isso tudo de japonês, mano. Que isso, gente? Ah, tá começando a machucar muito. Não, aí. Eu não sinto mais meu saco, meu coutureto. Tá cheio de controlar a respiração, velho. Eu imagino. Eu tô vendo como... Alguém tá falando. Galera, tá bom. Ninguém precisa. Eu pago, japonês. Eu e Nealtis, cada um paga um. Não precisa disso, não. Deixa eu fazer um TikTok, por favor. O cara tá me tirando. Alguém pega um iPhone aí, só pra gravar um vídeo aqui. Não é possível, mano. Vai, meu coutureto. Vai, por favor. Me dá o celular. Mano. Qual que é o celular? Ninguém vai desistir, mano. Desiste aí, galera. Vai. Gravou um dia de praja aqui. Mano, olha o tamanho da caixa, mano. Tudo bem, Lug? Não. Ai, tá me aberto. Ai, 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 ai. Mas mediante a situação, eu acho que o Lug tá mais na... Não, não. Você não tá entendendo. Eu me mulei muito. Não, Axi, eu só tô com a calça térmica que eu entro água na minha bunda. O problema é que seu pé tá de fora. O Lug tá soterrado, velho. O Lug vai desistir, velho. O problema é o pé. O pé é o pior de todos, porque é só o osso. Não tem carne, mano. Se mexeu o pé, nossa. Trincou o dedo. Mais um melhor normal. Olha o pé do Eagle. Olha o pé do Eagle. Parece um reloginho assim, acertado. Ai, não. Eu não tô sentindo... Desiste, Fluk. Não é possível. Eu tô de calça térmica. Tamo de perto. Desiste. Não, é sério. Fluk. Ai. Afunda o seu pé pra você assistir. Não, não, não. A minha perna. Não, eu vou ficar de volta igual. É, eu vou ficar de volta igual. Ai, meu Deus do céu. Pega esse aqui. Fica um mamute vindo ali. Ai. Não, não tá... Ai. Meu Deus, Fluk. Como você tá aguentando essa perna? Ele não tem mais perna. Ele não tem mais perna. Você não entendeu que ele virou o balajado? Já formigou. Já não sinto. Ah, não sente mais. Já formigou. E eu já não sinto mais. Eu tô ficando louco. Tá saindo o sujeito. Mano, tá delirando aqui. É melhor eu desistir o balajado aí. Ai, Jesus. É sério, Fluk. Você não vai desistir. Sabe o que é? Olha a fumaça. Eu tenho fama de arregão. Eu vou mudar a minha história nesse canal. Eu vou ganhar. Não é possível que eu com a roupa de neve vou ter que desistir. Eu não tô aguentando a minha bunda, mano. A minha bunda. Não, sai. Ele merece o japonês. Ele tá sem nada. Ele vai. Pera aí, antes de você sair. Então pode sair. Queria fazer um TikTok com a música. Mano, ele não... Vem. Mano, não se mexe que tá doendo. Eu tô desesperado. Eagle, tá doendo. O cotovelo é o meu pé, Eagle. Não se mexe. Ai, a água subiu. Não, 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 não. Pra poder sair, pra poder... Já saiu, já saiu. Já saiu, já saiu. Já saiu. Eu nunca mais ia entrar no meu. Parabéns, Floki. Isso foi um guerreiro. Você pode sair, velho. Depois senta de novo. Mano, eu tiro a demorada dele. Muito obrigado. Vai dar choque. Eagle, me dá o seu celular. Não, eu não tô com o meu celular. Você vai dar o seu celular. O que você quer que eu grave? Pera, ah, isso é um típico. Tenho, mas... Pera aí, tá? Grava o cheiro. É bem devagarzinho. Galera, ferrou. Aí depois vem pra minha cara. Ferrou. Aí vem pra minha cara. Ferrou. Eu não tô sentindo minhas pernas. Tô ficando me ganhando tudo. Eagle, não entra, Eagle. Eu entrei. Mano, vai dar choque. Não entrou pra onde? Na água quente, mano. Choque térmico, velho. Eu não sei o que vai esperto. Pera aí, alguém me ajuda aqui? Eu não sei o que vai ajudar, mano. Cuidado. Não vai com força. Ajuda ele. Tira o dia de cima dele. Parabéns, Floki. Você merece muito o dinheiro com ele, mano. Parabéns. Quero ver falar, Floki Arregão, agora. O cara tá muito emocionado. Ele deu a vida, mano. Ele deu a vida. Se vocês um dia tiveram a oportunidade de fazer uma caixa, de botar 60 sacos de gelo, nunca faça isso em casa. Não repita, isso é tudo feito por profissionais. Tem uma equipe de atleta lá dentro pra proteger a gente. Daniel, vocês vão ter que me puxar. Essa lenda que era possível sair disso daí, Neox. Não dava, Neox. Dá pra sair, velho. É que ele tá congelado, não tem mais força, mano. É verdade. Já era, Floki Arregão. Parabéns, mano. Parabéns. Meu filho vai nascer congelado. Não, 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 não. Ai, meu joelho, pra quê? Pra que isso, mano? Porque ele dá um vergonho lá pra frente de gelo. Eu nunca mais lutei com a minha vida. Calma, mano, aqui a gente pode entrar pra tirar a Thami. Regen... Hã? Hã? O quê? Só falei, joguinho. Não, vai tirar print do vídeo, né? Você tá de sacanagem. Não, vamos entrar todo mundo lá. Vai tirar blusa, tal. Não, entra. Não, entra. Chegar sem blusa. Você vai dobrar meu papo. Eu tava assim, pelado nessa p***. 30 segundos. Então você fica, se você é homem. Se não é regão. Aí pesou. Aí pesou. Mano, eu acho que eu tô indo ver melhor. É, só não aparece nada. Caramba, mano. Parabéns, Filipão. Você tem sorte, cara. Olha, hoje eu posso dizer que tiramos a pior thumb da história desse canal. Mano, eu fiquei sem ar do gelo. Tomando a bola vermelha aqui, mano, no meu braço, tudo queima, mano. É horrível, velho. É agoniante. Foi a sensação mais... Desesperadora. Eu não tenho nem palavras. É totuna, é totuna, mano. Parabéns aos atletas que fazem isso aqui. É, porque a gente fez o desafio que eu não tinha roupa, mas agora que a gente foi tirar também, a gente acabou não gravando. Eu e o Neox, a gente entrou no gelo. No gelo mesmo. E eu literalmente fiquei sem ar. Mano, o pessoal fica, sei lá, há tempo nessa bosta. Você não sentiu isso que congelou o abdômen? Queima, vai negócio de trava, você fica... É horrível, mano. É bizarro. Eu tava usando o merch. Ninguém pensou nisso, hein? Então, acessa o legal shop e garante o seu merch, o melhor merch do Brasil. E a gente vai ficando por aqui, galera. Se vocês gostaram desse desafio, querem mais desafios, deixa muito like pra gente saber que vocês gostam. Comentem com o que a gente pode encher a caixa, fazer um desafio de 4 horas, sei lá, quem sabe eu colocar a areia, ficar lá dentro, eu não sei, pessoal. Mas é isso, a gente vai ficando por aqui. Um beijo do Gokinho pra vocês. Um beijão também pra vocês. Até amanhã e falou! Dá nem ideia, velho, que eu nem faço isso. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.